O governo do estado já repassou um milhão e meio à prefeitura de Tubarão referente à última parte do convênio, orçada em dois milhões de reais. A expectativa é de que a última parcela no valor de 500 mil reais seja repassada ainda hoje. Todo esse valor foi e está sendo aplicado no revestimento da quadra de esportes, no assoalho do palco do teatro, além da instalação elétrica e hidráulica de toda a estrutura. O mais importante é que o governo do estado honra mais uma vez aquilo que assumiu rigorosamente em dia e totaliza um investimento, um aporte de aproximadamente 17 milhões de reais nessa obra. A previsão de conclusão da obra está prevista para a próxima terça-feira. Após isso, a prefeitura de Tubarão vai decidir a data da inauguração do local. A arena possui 10 mil metros quadrados e tem capacidade para 3.500 pessoas nas arquibancadas da quadra de esportes e mais 850 lugares no teatro. O local também vai contar com um palco externo, cafeteria, bar e quatro salas de evento, além de vestiários e cozinha. A previsão é de que no próximo ano, a arena multiuso de Tubarão seja a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Esta é a última das arenas a ser entregue pelo governo do estado neste mandato. É a última das arenas, desse porte poliesportiva é a última. Existem outros modelos, como a de Balneário Camboriú, que é um centro-eventos, é outra fórmula de composição desse tipo de prédio, mas dessas poliesportivas é a última.